Já faz duas semanas que eu quero te ver Já tentei, mas não sei viver mais sem você Na mesa de um bar afogado no álcool Três dias, três noites bebendo virar Várias ao redor, mas não me satisfaça E você conseguiu me prender no celular Mas que maldade Você colar no mesmo lugar que eu na cidade Foi maldade Você me aparecer aqui com essa só vaidade Conversar, de olhar E o que vai dar? Muita sacanagem Mota os cinco estados, talvez não chegue lá E no caminho as coisas já começam a se esquentar Mas que maldade Você colar no mesmo lugar que eu na cidade Foi maldade Você me aparecer aqui com essa só vaidade Conversar, de olhar E o que vai dar? Muita sacanagem Mota os cinco estados, talvez não chegue lá Pois no caminho as coisas já começam a se esquentar Na mesa de um bar afogado no álcool Três dias, três noites bebendo virado Várias ao redor, mas não me satisfaça E você conseguiu me prender no celular Mas que maldade Você colar no mesmo lugar que eu na cidade Foi maldade Você me aparecer aqui com essa só vaidade Conversar, de olhar E o que vai dar? Muita sacanagem Mota os cinco estados, talvez não chegue lá E no caminho as coisas já começam a se esquentar Mas que maldade Você colar no mesmo lugar que eu na cidade Foi maldade Você me aparecer aqui com essa só vaidade Conversar, de olhar Sei o que vai dar Muita sacanagem Mota os cinco estados, talvez não chegue lá Pois no caminho as coisas já começam a se esquentar Você é Pedro Bruno Alô, Dan Lelis Você é Pedro Bruno Olha o pise Mas que parada louca Você em cima de mim tá sentando com pouca roupa Toda doida E eu aqui bebendo tem horas E ser comigo até o fim Aproveitar o agora Chapa da de uísque e gin Talvez inconscientemente a gente saiba Que nós dois vai ser só essa noite e mais nada Vem balançar, vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Deixa a onda bater O corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater A noite virá E hoje o dia acaba só quando a gente acabar Deixa a onda bater O corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater A noite virá E hoje o dia acaba só quando a gente acabar E que parada louca você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa toda doida E eu aqui bebendo tem horas E ser comigo até o fim aproveita o agora O chá pra dar de uísque e gin Talvez inconscientemente a gente saiba E nós dois vai ser só essa noite e mais nada Vem balançar, vem balançar, vem balançar essa raba Vem balançar, vem balançar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar Deixa a onda bater, o corpo esquentar Beija minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater, a noite virar Que hoje o dia acaba só quando a gente acabar Eu achei que bebia bem É, mas tava errado Me envolvi com a mulher E bebi dobrado, não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber Se tem duas opções Amor ou o Litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Amor ou o Litrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Eu achei que bebia bem, é mas tava errado Me envolvi com a mulher e bebi dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, ou toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, ou toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça, se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça, se decide beber Cê tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Cê tem duas opções, amor ou litrão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Alô Jorge e Matheus Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pega é de outro mundo E mais a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Mas não entro na sua vida Tô aqui Na sua frente, meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Eu lembrei do rolê no domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maluqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencível, segura minha mão Até o radar tirou uma foto, se nós tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra ferver E ver o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra ferver E ver o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê no domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Hoje nós bota pra ferver E ver o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E ver o soltar o dedo só com amor e fé E ver o soltar o dedo só com amor e fé E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar E namorar pra quê? Ele fez você chorar, eu faço tu gemer Sei que tô me ligando, a intenção de prazer Então cê vai tomar Ah, ah, ah Vai tomar Vai descer Vai tomar, vai descer Vai tomar, vai descer Vai tomar Vai tomar Vai tomar Eu disse senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta Vou na intenção de prazer Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta, vou na intenção de prazer Eu disse, se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, então cê pode relaxar É só sentar Namorar pra quê? Ele fez você chorar, eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de prazer Então cê vai tomar E vai tomar E vai tomar Vai tomar, vai descer, vai tomar, vai descer Vai tomar, vai tomar Vai tomar Pois senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta, senta na intenção de prazer Senta, 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 vai Senta, senta, senta na intenção de prazer Senta, 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 vai Se tava Alô Zé Felipe Isso é Pedro Bruno Alô Tiago Marques E você tá achando que vai Não vai esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não for eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Olha na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não for eu vai ser quem O amor teu O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Eu ainda tô aí Eu ainda tô aí Vem comigo assim ó Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou O mal sabe o quanto eu chorei Agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô E aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Alô, Tiago Marques Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Alô, Zé Cato Aí sai a rodada Nada que eu fazia era o suficiente Lá ia entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou nem um mês Eu não te dou uma semana Uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, só te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Aiami, ai ai Alô,CK лес Alô,INHA, Gaiato Vint Fernandes Alô,Tiago Marques Vem comigo assim, ó E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ai, ai Eu te peço, então volta Te peço, então volta Só te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ai, ai Alô, Anderson, cantor Alô, Safadão Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gostam de cavalo, só da minha Hilux As novinhas quando chegam eu digo assim Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam doidas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar em minha Hilux só porque eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Mas quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux As novinhas ficam doidas, eu digo assim ó E gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam doidas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha Hilux só porque eu digo assim ó E gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E gostam de gasolina Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, porcadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, porcadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, porcadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Música